A perseguição. Se considerarmos que já houve tempo, alguns séculos atrás, para colocar na fogueira milhares de hereges e cidades inteiras que apenas divergiam dos enunciados de ministros da religião cristã, a mesma que no Sermão da Montanha, sua peça mais sublime, não podemos estranhar as baixarias lidas e ouvidas nas redes sociais. A luta sórdida pelo poder. A indústria das denúncias da falsidade e das distorções propositais de conceitos cristalinos jogando lama e esterco. A perseguição inquisitória abandonou as torturas nos porões dos tribunais e as fogueiras nas praças e passou a incinerar nas redes sociais reputações e vidas com falsidades, ofensas e avalanches de baixarias que distanciam seus praticantes do enunciado bíblico, o homem feito a imagem e semelhança de Deus. Seres infernais praticam a maldade, operam com afinco para quanto pior, melhor. Permanecem no anonimato e na clandestinidade. São a vanguarda anônima do atraso e a quem, entre eles, se finja de cristão. Se Deus é a verdade, a mentira é própria do ser demoníaco, a moral dissimulado, lobo em pele de cordeiro, insensível ao sofrimento que provoca, daquele que adota o maquiavélico, o fim justifica os meios e que, para ganhar, faz o diabo. Indivíduos que usam a inteligência não em favor do bem, mas de inconfessáveis interesses. A humanidade, apesar da evolução tecnológica, da expansão do conhecimento, dos avanços sociais, continua estacionada no tempo em que o Messias foi condenado, coberto de espinhos e cusparadas, pregado numa cruz. A imolação de quem pratica o bem existe desde sempre, característica de uma sociedade ainda não evoluída. Para seguir no meu texto, pego emprestados alguns retalhos de Huberto Rodem, um espiritualista brasileiro de excelsos conhecimentos, falecido na década de 1980. Há razões que tornam um homem justo ser perseguido por outros homens ou por sociedades humanas. Uma das mais notadas é que um indivíduo persegue o outro não só porque este seja mal, mas também pelo fato de ser bom ou muito bom. E que razão teria essa última hipótese? O homem justo parece como elemento hostil, por vezes intragável a outro homem menos justo. A simples presença de um homem mais elevado representa uma declaração hostil e uma ofensa para os despeitados. Um ser que age para o bem é um não movido pelo altruísmo apenas pelo simples fato de existir, diz silenciosamente. Vós deveis ser como eu, mas não sois, e isso é culpa vossa. Assusta-se o injusto. Desencadeiam-se a partir desse estalo as perseguições para incinerar o bom homem a qualquer custo. Ora, poucos toleram por largo tempo a consciência de sua inferioridade individual. Alguns descarregam seu despeito, ficando nas redes sociais tentando minorar de todas as formas o que é bom e melhor. Quem não conhece essas figuras tão comuns? Na ausência de homem de mais elevada espiritualidade, pode o homem inferior viver tranquilo na sua inferioridade. Ciente de que sua hegemonia e seu quintal serão ofuscados por um mais puro, desenvolvido, justo. Logo começa a sentir-se inseguro e inquieto. Perde o equilíbrio, pois seu valor é medido pelo desvalor dos outros. Um indivíduo do bem desencadeia o pânico em grande número de medíocres dedicados à exploração da boa-fé. Torna-se naturalmente perseguido, com frequência objeto de linchamento moral. Acontece que uma planta nanica, para sobressair, só lhe resta abater as árvores de maior estatura. O pensamento perverso impede-o de aceitar a posição proeminente de outro ser e, assim, agradecer a existência de um farol que poderá ser-lhe guia e exemplo. Neste momento, explode o conflito interno, o instinto destrutivo, desagregador. Se é doloroso para um pigmeu ver-se eclipsado por um gigante, igualmente desagradável é para um homem impuro ter ao seu lado um homem puro. Esse conflito ocorre nos dias de hoje não mais no plano físico. Trava-se no campo moral. O homem menos elevado aponta apenas no mais elevado às numerosas manchas, esquecido da muita luz que ele irradia. Só aponta no despeito rival os pontos escuros que se encontram no sol. Acha melhor ficar no insalubre porão mexendo com maldades do que tomar banho de sol por ter tantas e tão grandes manchas no globo solar. Nessas circunstâncias, atrasa-se a evolução de muitos, reforça-se o caráter do bom perseguido, enquanto apodrece a alma do perseguidor.